Ainda era adolescente, então o nome dela é Joia Rara Ela faz parte daquele 1% que eu não sei de casa Que assiste filmes até de madrugada Ela ama sentar na calçada Independente, ela não gosta que ninguém fique no seu pé É destemida, sempre sabe o que quer Ela tem fé em Deus, uma grande mulher Apaixonada, ela vê o mundo todo colorido Quem viveu romance tem melhor amigo Ela não tem medo de correr riscos Fica com ela e não solte ela jamais Igual a ela você me encontra mais Ela é o presente que você pediu lá atrás Essa garota é um diamante que já vem lapidada Ela quer você como namorada Ela quer alguém que esteja do seu lado Sempre por perto Ela faz parte daquele 1% que eu não sei de casa Que assiste filmes até de madrugada Ela ama sentar na calçada Independente, ela não gosta que ninguém fique no seu pé É destemida, sempre sabe o que quer Ela tem fé em Deus, uma grande mulher Apaixonada, ela vê o mundo todo colorido Quem viveu romance tem melhor amigo Ela não tem medo de correr riscos Fica com ela e não solte ela jamais Igual a ela você me encontra mais Ela é o presente que você pediu lá atrás Essa garota é um diamante que já vem lapidada Ela quer você como namorada Ela quer alguém que esteja do seu lado Sempre por perto Obrigada Bruna Daiane interpretou a música Joia Rara FEMUP, Festival de Música Patuense Lembrando que às 23 horas tem o encerramento Oficial da Feira da Cultura Prefeito Riva ali no Câmara Vereadores, secretários, convidados E à meia-noite tem Chicabana Kiko Chicabana Fazendo a festa para a galera Na sequência tem Roberto E forró, meus amores Agradecer mais uma vez Gosto sempre de agradecer A presença dos policiais Polícia Militar, Polícia Civil A Guarda Civil Municipal Todas as noites Dando aquela tranquilidade Aquela segurança A esse grande evento Que já está na oitava edição Vamos embora Vamos seguindo Vamos chamar mais um concorrente Nesta noite Ele é compositor E músico Ele compôs a música Eu Sem Você Aliás, a composição É de Dean Para interpretar a música Eu Sem Você Rodrigo Fernandes Rodrigo Fernandes Iê, iê, oi Boa noite pessoal Boa noite Ah, eu quero sentir que vocês estão aqui comigo Boa noite A mesa julgadora Boa noite a quem está em casa, né Nos acompanhando aí, Cauane É isso? Estamos ao vivo, né Essa canção Tem por título Eu Sem Você Algumas pessoas Batizaram ela como Vamos tentar novamente Ela faz parte de um dos meus álbuns Dos meus CDs E é a composição do meu amigo parceiro De Ancdeli Que ele diz que essa música é nossa Ele diz que não é só dele É nossa E ela fala de amor Fala de paixão Fala de recomeço E eu acredito muito nessa música, né Ela não é uma música estourada Ainda Mas os nossos amigos, né A nossa convivência, o pessoal Gosta bastante E eu acredito muito nela O arranjo É de Westerley Azevedo Um grande produtor E espero que vocês gostem Vamos tentar novamente Vamos tentar Vem A vida me pegou de jeito Tô com vazio no meu peito Que eu não consigo explicar Sou eu Me diz o que eu faço agora Por que é que você foi embora Se eu só sabia Te amar Eu assumo a culpa Eu não dei valor Eu quem vacilei Não contribuí o seu amor 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 Seu amor Vamos tentar Nova lei Sei que mereço sofrer Sei que mereço sofrer Sei que mereço sofrer Não fuja do meu coração Entenda Não existe eu sem você Sem você Sem você Vamos tentar novamente Tente, sei que mereço sofrer Não fuja do meu coração Entenda, não existe eu sem você R.I.S.A. O nome da canção é Eu Sem Você Composição do meu parceiro Dan Akidele Arranjos, Westerley Azevedo Rodrigo Fernandes Eu assumo a culpa Eu não dei valor Eu nem vacilei Não retribuí o seu amor Amor, amor, seu amor Vamos tentar novamente Tente, sei que mereço sofrer Não fuja do meu coração Entenda, não existe eu sem você Entenda, não existe eu sem você Entenda, não existe eu sem você Entenda, não existe Vamos tentar novamente Tente eu sem você Entenda, não existe 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 eu sem você Olha o menino da porteira, com chiclete a baladeira Olha o menino no seu rosto, parece nem ter desgosto Logo veio me dizendo, sem lhe perguntar seu nome E depois saiu correndo, parece que nem tem fome Menino, moleque, maluco, batendo bola em cima do muro Menino, moleque, travesso, essa felicidade não tem preço Menino, moleque, maluco, batendo bola em cima do muro Menino, moleque, travesso, essa felicidade não mereço Olha o menino sem chuteira, bem encardido de poeira Olha o menino no seu pescoço, parece só pele e osso Orgulhoso me dizendo, já sei escrever meu nome E depois saiu correndo, parece que nem tem fome Menino, moleque, maluco, batendo bola em cima do muro Menino, moleque, travesso, essa felicidade não tem preço Menino, moleque, maluco, batendo bola em cima do muro Menino, moleque, travesso, essa felicidade não mereço Menino, moleque, travesso, essa felicidade não tem preço Obrigado Obrigado Aí, apresentação de Tiago Santos Alinhares A música Felicidade Travessa De acordo com o artigo 81, inciso 2 e o artigo 243 Da Lei Federal, 8069 de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar Ainda que gratuitamente, de qualquer forma A criança ou adolescente Bebida alcoólica Bebida alcoólica Ou sem justa causa Outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica É crime Pena Detenção de 2 a 4 anos E multa Vamos prosseguir com o FEMUP, Festival de Música de Patu A próxima concorrente foi a terceira colocada no Show de Calouros ontem Para interpretar a música de sua composição dela própria O que dizer Isabela e Paiva Behava Ladua Machino C Ve Pe 전� Legenda Adriana Zanotto 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 A realidade que a gente está vivendo, eu quis passar que muitas pessoas, a relação das pessoas está se esfriando, que falta mais gratidão, amor e empatia com o próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estranho tudo como está Corações O que dizer Pessoas se afastam Sem dizer O que dizer O que dizer O que fazer O que fazer O que dizer O que pensar São os tempos O que dizer O que dizer O que fazer É apenas É apenas O que dizer O que pensar O que pensar São os tempos O que fazer FEMU Conceição 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 São os tempos 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 Quantas delas só queriam ter um pai Um amigo, um primo, um tio ou um irmão Uma casa, um brinquedo, um olhar Uma mãe que desse toda proteção Não fique aí parado Vendo o que não é certo Não fique de braços cruzados Se o maior homem morreu De braços abertos Não fique aí parado Vendo o que não é certo Não fique de braços cruzados Se o maior homem morreu Nada traz O abandono, a fome, a dor E a solidão Não pede nada Se o maior homem morreu De braços abertos Muito obrigada Muito obrigada Apresentação de Maria A música De autoria Dela própria Olha só Vamos chamar O penúltimo O penúltimo concorrente dessa noite O penúltimo sim O penúltimo insectinho O penúltimo O penúltimo O penúltimo E aí Trigésima oitava edição da Feira da Cultura de Patu, o maior evento sociocultural do Médio Oeste Potiguar. Vamos lá. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui com o FEMUP Festival de Música de Patu para avaliação da mesa julgadora, vamos chamar agora o penúltimo concorrente da noite para interpretar a música Amar, Amor, Amém, composição de Conde Suassona. Na interpretação vem ele aí, Conde Suassona. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui no FEMUP mais uma vez com esse evento abençoado, o beijo do vento setembrino, né? Quero agradecer e elogiar a organização desse evento que está impecável. Fico muito feliz como artista estar num palco desse, com iluminação bacana, com um som bacana, uma equipe dedicada. Parabéns para a organização. Isso é satisfatório demais. Muito obrigado. Eu tenho uma feliz trajetória dentro do FEMUP, porque a única vez que eu participei, a última vez que eu participei, eu não ganhei. Mas a minha música conseguiu chegar a um grande ídolo meu, que é o Flávio José, e ele chegou a compartilhar. E se eu conseguir hoje o que eu consegui da outra vez, não tem prêmio que valha. Chama-se Amar, Amor, Amém, surgiu como uma poesia, como sempre, e fala do sentimento mais abundante e mais precioso do mundo, o amor. Pode saltar! Bora chotear! Sim, bora, pato! Amor é bicho traiçoeiro, pode passar o ano inteiro que ele não se acalte. Amor é bicho traiçoeiro, vai de janeiro a janeiro e ele nem se abala. Amor é bicho complicado, não tem certo nem errado se o coração chama. E ele não manda recado, tem um vento coitado que o coração manda. E não tem feio nem bonito, não tem pobre, não tem rico, tanto faz. O amor não escolhe por cara, tudo é beleza rara, ele só quer paz. O amor é um cego de guiar, é água na p*** da felicidade. O amor enxerga com a alma, o amor só quer calma e ele só quer verdade. Ai, o amor, o amor, ai, 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 o amor, eu quero mais. Ai, o amor, simbora! O amor, ai, 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 do amor, eu vou atrás. Amar é gostar, é gostar de uma forma diferente. É cuidar do que importa pra gente, é cuidar do que importa pra os outros. Amar são sentimentos soltos, livres feito estrelas cadentes. Livres feito pássaros loucos que voam sem direção. Que voam na contramão, enrasantes e rodopios. Amar é aquele frio na espinha que congela. São borboletas singelas na barriga carente. Amar é aguardente, quente na goela. São flores na janela, é um sorriso nos dentes. Amar é ser quem se é. Amar é ser mulher, sendo homem também. Amar é como um trem carregado de emoções. Amar são sensações. Amar, amor, amém! E não tem feio nem bonito. Tanto faz. O amor não escolhe por cara. Tudo é beleza rara, ele só quer paz. O amor é um cego de guia. É água na bacia da felicidade. O amor enxerga com a alma. O amor só quer calma, ele só quer verdade. Simbora! Ai, o amor, o amor, ai, 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 o amor, eu quero, eu quero mais. Ai, o amor, o amor, ai, 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 do amor, eu corro atrás. Quem aprendeu, vem! Quem aprendeu, vem. Ai, o amor, o amor, ai, 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 o amor, eu corro atrás. Muito obrigado, Patu Quero mandar um beijo Quero mandar um beijo especial para minhas tias Que estão aqui, tia Áurea, tia Lucinha Amo vocês, meus amores Conde sua suna Amar, amor, amém Vamos chamar o último Concorrente da noite Para interpretar a música Esperando você Composição de Silvio Tulio Ranieri Teixeira E aí 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 Só um minutinho, René, só um minutinho. Pronto. René, só a voz aí, por favor. Só a voz, por favor, René. E, 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 e. Tá bom assim? Tá massa. Por favor, violão. Pronto, tá liberado. Bem, gente, boa noite, né? Grande prazer estar aqui nessa noite maravilhosa, onde a gente pode interpretar, né, as nossas canções, no caso, hoje. Essa canção é do meu grande amigo, meu grande irmão, o Seu Estúdio, que diz uma frase aqui, que o vento parece na beira do mar, né? A gente aqui não tem o mar, mas a gente tem essa serra linda, tá certo? Parabéns, amigo Silvio Tônio, que pra mim é um dos maiores poetas que eu já conheci na minha vida, tá certo? Parabéns, amigo Silvio Tônio, A lua não tarda a sair, é claro que estou esperando você. O vento parece na beira do mar, A lua brilha no céu, O vento tira o chapéu, E eu esperando você sem o mar, Surge uma estrela ao lado da lua, E claro, brilhando nas casas, nas ruas, Será que você ainda demora a chegar? A lua brilha no céu, O vento tira o chapéu, E eu esperando você sem o mar, Surge uma estrela ao lado da lua, E o claro brilhando nas casas, nas ruas, Será que você ainda demora a chegar? Será que você ainda demora a chegar? Será que você ainda demora a chegar? Obrigado, gente. Raniere Teixeira, esperando você. Agora é com a comissão julgadora, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer o resultado. Nove músicas. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.